Timor-Leste é a nesta nação fã, e o Margarre Mores fãs loronhã. Subdistrito Mauvice, Rússio distrito Ainaro, a maioria da população mora de vida agricultura. Mais que Há Bahia na loronhã, se afilhará na Atene cole. A gente pode fazer um teto na língua, um alfase, um alfase. A gente não vai fazer nada. A gente pode fazer nada. o ato passeu e adilaram may be ho enxada filarai oi nao tarai azura ina amal tamo ina o laxlimar tamba tempo ne be azura ina no amal laran completo? filismin zay martins escola ne be? de soli li husi strada bote entre aileu homo bisi i taha teke batralan sori sori na kono plastiq muddin laos refuziados may be moro mak na kono jesemana hatkan teriru idha idha pelihetan ona fuli dala palun pelihetan to stenta dollars o 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